Começou hoje as obras de recuperação da MGC 418, conhecida como Estrada do Boi, no Vale do Mucuri. As obras fazem parte do programa Provias do governo de Minas Gerais. O diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, ele falou sobre o início das obras, ele vai falar pra gente aqui. O Provias avança na região do Vale do Mucuri. Se iniciou na manhã de hoje, quarta-feira, dia 12 de julho, as obras de recuperação da MGC 418, a nossa Estrada do Boi. A frente de serviço está se iniciando logo após o final do perímetro urbano de Teoflotone. E na parte noturna, outra frente de serviço começará do entroncamento com a BR-116, ali na Orvel, fazendo os trabalhos de recuperação de todo o perímetro urbano da cidade, de forma a minimizar o impacto que terá na vida e no trânsito aí da população de Teoflotone. Essa obra se junta à obra da 409, que vai do entroncamento da BR-116, passando por Pavão e chegando a Águas Formosas, as obras de recuperação de Ataleia até Poté, que serão entregues ainda no mês de julho, a obra da 418 até Ataleia e a obra de Nanu, que até a divisa com o Espírito Santo. São quase 250 milhões de reais sendo investidos aí na região do Vale do Mucuri. A gente espera que com essas obras a gente amplie a nossa capacidade de logística no transporte de gado, de leite, que é tão importante para a região. A 418, que é a principal rota de acesso dos mineiros ao sul da Bahia e ao norte do Espírito Santo. E com isso vamos melhorando e avançando cada vez mais. Todo esse conjunto de obras do Vale do Mucuri são obras do Provias, o maior pacote de obras de infraestrutura do governo do Estado da última década. A gente agradece aí o diretor pela presteza, eu falei que começou aqui as obras, é uma gafe, né? Começaram as obras, no plural.